Música Que solidão, que tentação Comigo não quero mais é viajar Que aflição, que perdição Comigo não eu quero mais é viajar Que solidão, que tentação Comigo não eu quero mais é viajar Que aflição, que perdição Comigo não eu quero mais é viajar Essa morena tá pegando no meu pé Essa morena tá querendo me pisgar Eu não sou peixe, eu não sou de se pensar Eu sou do mundo, quero mais é viajar Estou sentindo que ela quer me amar Estou sentindo que ela quer se casar Eu não sou posto pra ficar aqui parado Eu sou do mundo, quero mais é viajar Marcação básica, dois para um lado, dois para o outro Cavaleiro começa com a perna esquerda Caminhando pro lado esquerdo Um, dois E vai voltar com a perna direita Três, quatro E junta a perna Novamente Dois, vão lá, junta Dois, pro outro Junta, dois, vão lá, junta Dois, pro outro E encerra juntando a perna Vamos repetir? Dois, pra um lado Junta, dois, para o outro Junta, dois, vão lá, junta Dois, para o outro E fecha a perna Segundo passo básico Marcação frente e trás Fazer agora virando de lado Cavaleiro começa com a perna esquerda e indo à frente Foi à frente e passou Foi atrás e passou novamente Repetindo À frente e passou Agora atrás Atrás e voltou Sempre a pausa vai ser no meio Eu vou à frente Transfiro o peso E volto E dou uma pausa Para recomeçar com a outra perna Perna esquerda À frente, transferiu Voltou Tem a pausa Atrás, transferiu Voltou Outra pausa E assim nós temos Um, dois Eu venho Um, dois Eu volto Um, dois Eu venho Um, dois Eu volto Vamos trabalhar agora Abertura lateral Perna entreaberta A barreira começa com a perna esquerda Fazendo um movimento para trás E uma leve abertura Transferindo o peso para a perna de trás E voltando o peso para a perna da frente Ele faz um balanço E volta E retorna a perna para a base Repetindo a perna esquerda Pisou Transferiu Voltou Ele transfere o peso de forma que a perna direita Saia só um pouquinho do chão Ele não precisa fazer isso Isso não Ele só faz um pequeno balanço E volta Para a base Com a perna direita agora Pisou Balançou Voltou Vamos repetir a perna direita Pisou Balançou Voltou Então nós vamos intercalar Perna esquerda Perna esquerda Perna direita Pisei com a perna esquerda E vim Pausa Atrás com a direita E pausa Nós temos Um, dois Eu venho Um, dois Eu volto Um, dois Eu venho Um, dois Eu volto Damas Agora é a nossa parte A gente vai começar Fazendo a mesma sequência Dois pra lá Dois pra cá O frente e trás E a abertura lateral O que muda pra gente É o seguinte A gente vai começar Com a perna direita Sempre dançar Com a sua perna direita Então Pra começar O dois pra lá Dois pra cá Ó A gente tem que estar Com a perna direita livre Tá? Sem tanto peso Vamos ficar travada Aqui no chão Então você já transfere o peso Pra perna esquerda Pra gente ir pro lado direito Então a gente vai começar Na marcação De dois pra direita E dois pra esquerda Vamos lá Ó Um, dois Junta Vamos voltar pra esquerda Um, dois Junta Sempre que a gente junta A gente tira o peso da perna Tá? De novo Dois pra lá Junta Dois pra cá Junta Dois pra lá Junta Dois pra cá Junta Agora a gente vai fazer O frente e trás De novo A gente vai começar Com a perna direita O que que vai mudar Dessa vez? Fazer de lado Pra vocês já começarem A identificar Os olhos a melhor A gente vai começar Com a perna direita Pra trás E a esquerda Que vai pra frente Só que vai ter Uma transferência De peso Nesse meio termo Então ó A gente joga o peso Pra esquerda Deixa a direita livre Agora a gente vai começar Ó Atrás Com a direita Transfere o peso Ó A gente tem que fazer Sempre esse movimento Como se estivesse pisando Em uma mola Pisou na mola E ela vai te impulsionar Pra frente Então de novo Ó Direita Atrás E voltou Vamos passar sempre Um pé pelo outro Agora a esquerda A frente Esquerda A frente E voltou Então essa é a nossa Movimentação básica Do frente e trás De novo Direita A trás Esquerda A frente Direita A trás E voltou A frente E voltou Agora a terceira Marcação básica É a da abertura Então já posiciona Seus pés Um pouquinho Agostados Na direção Do ombro Assim mais ou menos Pra você ter equilíbrio A gente vai começar De novo Com a perna direita Agora a perna direita Ela vai um pouco Pra trás A gente vai continuar Fazendo aquela ideia Da transferência E vai voltar Pro ponto base Terminando a direita Vamos fazer Com a esquerda Atrás E voltou Atrás E voltou Vamos recomeçar Direita Atrás Direita Atrás E volta Esquerda Atrás E volta Um, dois, três Sempre o tempo Três É nessa base Que entra aberta Um é lá atrás O dois é transferência E o três é a base Um, dois, três Um, dois, três Hoje faremos O movimento Do passo comum Onde há uma troca De lugar O cavaleiro vai Para o lado Onde a dama está E a dama Vem para o lado Para o cavaleiro estar E depois eles trocam Novamente Para esse movimento Nós vamos precisar Da base A abertura lateral O cavaleiro começa Com a perna esquerda Vai e volta Perna direita Vai e volta Já está Adorando essa marcação Quando a perna direita Dele for para trás É a hora Que ele vai manifestar A intenção De ir para o outro lado Com isso Ele afasta um pouquinho E ao invés de ele parar Com o pé Paralelamente Ele vai Ele passa A ficar nesse lado Ele vai estar segurando A mão da dama Com a mão esquerda E a mão direita Vai passar por cima A partir daí A mão De baixo Que é a direita Dele Vai soltar Ele vai atrás Com a perna esquerda Fazendo aquele balanço Agora ele segura A mão da dama Novamente E ele gira a dama Trazendo a dama Para o lado de cá Enquanto ele novamente Faz a marcação A abertura E então logo Pisa atrás Com a perna direita Para achar O peso E volta A sua base O que a gente Precisa trabalhar Na abertura lateral A gente parava Sempre com o pé Paralelo ao outro Então Agora nós vamos fazer Um exercício De mudança de lado Aonde ele já Passa a perna Virando Para frente E novamente Ele vira para a dama Ele passa a perna Pela outra Virando para frente E Vira de frente Para a dama E volta a base Então com isso Eu tenho Virei para um lado Segurei a mão Da dama Girei a dama Fui para o outro lado E me posicionei na base Pisei atrás Passei sempre Com a mão por cima Do braço Se ele mantiver A mão por baixo Batei o braço Com o braço Então ele faz Passou Soltou a mão de baixo Já segurou novamente A mão da dama Por cima Puxa a dama E gira Abriu E fechou Agora é a nossa vez De exercitar A passada Do passo comum Para começar A gente vai estar Nessa ideia aqui Como se o cavaleiro Tivesse a nossa frente Para a gente treinar Sozinha Então a gente está aqui Na abertura Vamos começar Com aquela ideia Da abertura Começa com a direita Direita atrás E voltou Ainda estou de frente Para o cavaleiro Quando o cavaleiro For conduzir A gente Para fazer a passada A gente vai estar Com a direita A frente E a esquerda atrás Essa é a hora Que a gente vai dar O impulso Para passar Então De novo Aqui Na abertura Eu vou dar O impulso Para passar Aí Virei Estou de frente Para vocês Agora a minha direita Vai para trás E volto Então essa é a dinâmica A gente vira A esquerda Está atrás Voltei A direita Está atrás E voltei Isso é o que vocês Têm que exercitar Para vocês começarem A fazer esse Esse balanço Na hora da passada Então de novo A gente está na base De frente Para o cavaleiro Vamos fazer a abertura Como Abriu E voltou Abriu E voltou Vamos passar Esquerda Atrás E virou Direita Atrás E virou Atrás Então faça esse treinamento Para um lado E voltou Para o outro E voltou Vamos treinar isso Uma dica importante Para as damas É a seguinte Primeiro Vamos evitar Olhar para baixo Não tem por que A gente está dançando Procurando Alguma coisa no chão Fica feio Vamos pensar Em olhar sempre Para o cavaleiro Na altura Do cavaleiro E as mãos A gente tem que manter Aqui Na altura Da cintura Mais ou menos Vamos botar Essa mão Como se fosse Uma mão básica Sempre que você Soltar do cavaleiro Você trabalha Estar com a mão aqui Porque se você Soltar a mão Lá embaixo Primeiro Seu ombro cai Sua postura Cai toda Para o chão Aqui você consegue Manter essa postura Fora que facilita Para o cavaleiro Pegar a sua mão Na hora da passada Agora junto com a dama Sete Oito Um Dois Três Quatro Passou o cavaleiro Passou a dama Voltou para a base Um Dois Três No quarto ele passa Pesou atrás Transferiu Voltou para a base Mais uma vez Ele pisa atrás Passa Pisa atrás Volta Pisa atrás Chega Então dentro da marcação Você vai dar dois passos Pisou atrás Passou Pisou atrás Voltou Pisou atrás Chegou Cada passada Duas marcações Ok? Pisou atrás Passou Pisou atrás Voltou Pisou atrás Chegou Marcação Basta Agora Cavaleiro abraça A dama Dois Vamos lá Dois Vamos lá Dois Vamos lá Frente e trás Um Dois Vem Um Dois Vem Um Dois Vem Abertura lateral Um Dois Três Quatro Ele passa Gira a dama Volta para a base Agora Vamos fazer o movimento Do bom dia O cavaleiro vai fazer o movimento Passar pela dama Sendo que ao invés do cavaleiro Pegar a mão da dama Com a mão esquerda Vai ser a direita Que ele vai buscar a mão da dama Marcação básica Lateral Um Dois Três E quatro Ele afasta um pouquinho Para fazer a passada A mesma passada Do passo anterior Ele passa Soltou a mão Só que agora Ele pega a mão Com a mão direita dele Antes era com a mão esquerda Agora é a direita Como se estivesse cumprimentando a dama Segura a mão da dama Ele volta Para o lado dele Rodando a dama Passando a dama Para lá Com isso A mão vai ficar invertida Ela não Se eu tentar virar Minha mão Para acertar Eu acabo Torcendo o braço da dama Então eu mantenho Minha mão Para baixo Assim Ok A partir daí Quando eu voltar Eu trago a mão Aqui Para trás E troco a mão Da dama Pela outra mão Minha E só aqui Eu venho para cá Agora eu já estou Segurando a mão da dama Com a minha mão esquerda E para finalizar Eu trago a dama de volta Girando a dama Como eu faço No passo Comum E voltei para a minha base Vamos repetir O movimento De abertura lateral Um Dois Três E quatro Vou passar pela dama Passei Soltei a minha mão esquerda Soltei E ao invés de espalhar Com a minha mão esquerda Eu ponho para a minha mão direita Agora Segurei a mão da dama Com a mão direita Eu puxo a dama E faço ela girar Passando para o outro lado Agora minha mão Ficou invertida Se eu tentar acertar Eu viro um pouco mais O braço da dama Nessa hora Eu passo E troco a mão Aqui atrás Troquei a mão Agora a mão Que vai ficar segurando A mão da dama É a minha mão esquerda Ao fazer a marcação Eu trago a dama de volta Girando E assim A gente consegue Voltar para a base É muito importante Que o cavaleiro Ao passar pela dama Dê apenas dois passos E não três Muita gente Nessa hora O cavaleiro vai passar pela dama Ele faz Um, dois E quer dar o terceiro Não São só dois movimentos Ele passou Pisou atrás Ele já pode voltar Passou Pisou atrás Já pode voltar Passou Trocou de mão Pisou atrás E passou Pisou atrás E já voltou Então a gente vai trabalhar Com quatro passadas O movimento Do passo comum Eram duas Ele ia E ele já voltava Agora são quatro passadas Daqui Passada um Passou pela dama Segura a mão No pãozinho Passada dois Girou a dama Ficou com a mão invertida Passada três Trocou a mão aqui atrás A mão esquerda dele Já está segurando a dama E na passada quatro Ele gira a dama Pisa atrás E volta à base Damas Para esse passo Para esse passo A movimentação vai ser a mesma Não vai mudar muita coisa Para a gente O que vai mudar Mais é para o cavaleiro Então aquele exercício Que a gente fez Onde a gente está Com a perna direita A frente Esquerda atrás A gente vai passar A gente vai passar Com a perna esquerda E vai voltar Vai continuar Esse mesmo Na movimentação A gente vai continuar Treinando isso Então a gente vai Atrás E volta Vai atrás E volta O que vocês têm que Atentar é o seguinte Não tentem Pegar a mão do cavaleiro Adivinhar qual a mão Que o cavaleiro vai dar Fique esperando Que o cavaleiro Vai vir pegar A sua mão certo Porque ele vai ter opção Ou de fazer o passo comum Ou de fazer o passo Do bom dia Onde ele pega Sua mão invertida Então quando a gente Estiver aqui Para dançar O cavaleiro fez A abertura lateral Lembra aquela mão básica Que eu falei Que a mão tem que estar Sempre aqui no meio Na altura da cintura Isso vai auxiliar Para a gente não precisar O cavaleiro não precisar Ficar correndo Atrás da sua mão Então vamos treinar assim Mão básica Sempre aqui nessa altura Estamos na abertura Vamos passar Passei Voltei Isso o cavaleiro fez o comum Pegou sua mão comum Agora quando ele for fazer A passada do bom dia Não vai mudar Quando ele passar Ele que vai vir buscar Sua mão invertida Então mantenha a mão aqui Que ele pega Tá? Então o nosso treinamento Vai ser a mesma coisa Sempre se preocupando Em deixar as mãos disponíveis Para o cavaleiro Tá bom? Agora Vamos com a música Sete Oito Um Dois Três Quatro Quatro Passa por um Ele passa Amor do bom dia Girou a dama Passou por trás Trocou Girou E voltou para a barra Um Dois Passou Um Dois Movimento agora Em uma outra posição Um Dois Três Quatro E passa Bom dia Girou Mão invertida Trocou de mão Puxa ela passar Voltou Mais uma vez Devagarinho Suprela Curte a música Passou Bom dia Mão invertida Trocou Voltou Lembrando que são quatro passadas Quatro Primeira passada Outro bom dia Segunda Ficou invertida Na terceira Ele troca de mão atrás E a quarta Ele volta para lá Um Dois Três Quatro Cinco E ра E Olha Tchau 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 Obrigado.